Mil eleitores aptos para votar nessa eleição de domingo. PC chega com mais informações. Bom dia PC, também temos números de Blumenau, é isso? Bom dia. Bom dia Júlia, exatamente nesta eleição mais eleitores para votar, menos candidatos para escolher. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, Blumenau tem neste ano 265.491 eleitores inscritos aptos para votar no domingo. São 18.477 a mais na comparação com uma eleição de 2020. Por aqui as mulheres são maioria. Elas representam 53% dos votantes. E o número de jovens eleitores também aumentou. Neste ano, mais de 40.500 eleitores entre 16 e 17 anos, que ainda não são por lei obrigados a votar, estão inscritos para a eleição de domingo. Se o número de eleitores aumentou, o de candidatos reduziu. Na última eleição municipal, eram 12 o número de candidatos a prefeito. Neste ano, são 5 o número de postulantes ao cargo. O número de candidatos a vereador também despencou. Eram 371 em 2020. Neste ano, são 183 na disputa pelo cargo por uma das cadeiras na Câmara de Vereadores. Para este domingo, a Justiça Eleitoral convocou 3 mil mesários. Eles vão atuar nos 56 locais de votação. Nós estamos aqui no Campus 1 da FURB, a Universidade Regional de Blumenau. Por aqui, cerca de 10.500 eleitores estão inscritos. Nesta que é a maior sessão ou o maior colégio eleitoral da cidade. Os eleitores que não possuem veículos podem votar com o transporte coletivo que vai operar de graça neste domingo. Catracas livres à disposição do cidadão. Serão 365 horários extras que vão ser colocados para atender a esta demanda na eleição aqui em Blumenau. Uma ampliação da oferta do transporte coletivo de 56%. E sobre a segurança, a Polícia Militar vai colocar 22 equipes realizando rondas pela cidade neste domingo na Festa da Democracia. Júlia. Obrigada, PC, pelas informações. Mais eleitores, menos candidatos. E as mulheres aí na frente para decidir essas eleições de Blumenau.